Inscreva-se no MM Comidas, deixe o like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, ativa o sininho. Dois ovos, sal a gosto, Bater os ovos, 3 colheres de sopa de aveia, 4 colheres de sopa de água, colocar na aveia, deixar por 1 minuto. Colocar a aveia nos ovos. Mistura tudo muito bem. Colocar 3 pedaços de tomates na frigideira. Colocar um pouco de azeite. Sal a gosto. Virar os tomates. Colocar a massa. Tampar e deixar por 2 minutos. Colocar no prato. Virar na frigideira. Tampar e deixar mais 2 minutos. Pronto. Olha que lindo esse omelete. Top. Inscreva-se no canal e deixe o like. E assim ficou pronto.